Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos, para o teu louvor, Senhor, Jesus, meu Salvador, aqui viemos por amor. Ó Cristo, aceita a nossa adoração e nossa vida no altar de Deus. E nossas vidas no altar de Deus, confirme a nossa oração. E nossas vidas no altar de Deus. Amém. 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 Amém.